Olá amigos, professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresento a divisão de 4.870 por 2. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem várias formas de fazer essa divisão. Normalmente eu faria com cálculo mental. Basta pensar assim. 4.000 dividido por 2 é 2.000. 800 dividido por 2 é 400. 70 dividido por 2 é 35. Então ficamos com 2.435. Essa é a nossa resposta. 2.435. Professor, mas eu não sei fazer com cálculo mental. Podemos fazer usando o algoritmo? Agora, veja só. Nessa divisão, 4.870 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor. Eu vou fazer a divisão em duas partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 4. Como 4 é maior que 2, já começo numa boa fazendo uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 4 sem passar? Olhando para a tabuada, eu vejo que 2 vezes 2 é igual a 4. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o primeiro algarismo do quociente é o 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 4 menos 4 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Ficamos com 0, 8. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Penso apenas no 8. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 8 sem passar? Professor, pode dar igual a 8, né? Sim, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Beleza, escrevo 4 no quociente. 4 vezes 2 é igual a 8. Eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 8 menos 8 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 7 aí. Formou-se 0, 7. O 0 à esquerda, eu ignoro. Penso apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 7 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 4 vezes 2 é 8 que passa. Então, eu fico com 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 2 é igual a 6. Eu escrevo abaixo do 7 e faço uma subtração fácil, porque 7 menos 6 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí, formando-se agora o número 10. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 10 sem passar? Olhando para a tabuada, a gente vê que 5 vezes 2 é igual a 10. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Eu escrevo aqui e faço uma conta de subtração muito fácil, porque 10 menos 10 é 0. Como não tem algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que nessa divisão, o quociente inteiro é 2.435 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 4.870 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 2.435 livros e não há sobra. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode sempre fazer o seguinte, multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi igual a zero. E por esse motivo, dizemos que 4.870 é divisível por 2. Ou de forma equivalente, dizemos que 4.870 é múltiplo de 2. Ele é exatamente 2.435 vezes 2, já que o resto foi 0. A gente já sabia que 4.870 seria divisível por 2, já que ele termina em 0. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, a gente já sabia que 4.870 seria divisível por 2. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!